O que a gente aprendeu nesses últimos dois dias? Eu ouvi todas as sessões desses dois dias. Desde o Baba falando da não-violência, até Mapu falando do House House. Eu ouvi tudo. E essa é a minha conclusão. Vivemos em um mundo frágil. Frágil. É um mundo que tem vulnerabilidade. Tudo pode mudar de uma hora para outra. Faz pouquinho tempo aqui a gente estava vendo uma senhora que estava desmaiando. E como todo salão aqui olhava e mandava energia para que ela ficasse bem. Isso acontece de uma hora para outra. A gente vive num mundo frágil. Vivemos em um mundo ansioso. Vivemos em um mundo em que a Covid nos mostrou que podemos, todos, toda a humanidade, ficar traumatizada. Podemos ter trauma coletivo e ansiedade coletiva. No mundo em que vivemos hoje, há o conceito de ansiedade ecológica. Ansiedade ecológica é a ansiedade que todos estamos sofrendo. Todos que estamos aqui, seja em um grau maior ou menor, temos ansiedade. Quando tomamos decisões em um mundo frágil e ansioso, as coisas ficam complicadas, né? Porque nós tomamos decisões a partir do medo. Tomamos decisões a partir de um espaço de falta, de um lugar de carência. Temos de entendê-lo, né? Que a gente está vivendo num mundo frágil e ansioso. E é um mundo não linear. O que que quer dizer isso? O que acontece agora não é só fruto do que aconteceu nas últimas horas. É o que nós fizemos no passado, o que fizeram nossos ancestrais no passado, o que fez tanta gente no passado. É um mundo de interconexões. E vivemos em um mundo incompreensível. As coisas acontecem e não sabemos por que acontecem. Não somos, né, a maioria de nós, os decisores finais da nossa vida. Uau! Se é assim, se esse é o mundo, né, e que a gente tem que viver nele, a gente tem que estar muito preparado. A gente realmente tem que carregar o nosso coração, porque senão, o que a gente vai encontrar é esse tipo de pessoa aqui no slide. E vamos ver se vocês se sentiram alguma vez assim, né? Uma sensação de estresse constante. Me sinto oprimido pelas minhas emoções. Tenho uma sensação de vazio dentro de mim. Eu me sinto fora do contato com os demais. Tenho uma falta de sentido e de significado. E me sinto constantemente inseguro de mim mesmo. Alguém conhece alguém que sinta isso? Alguém conhece alguém assim, gente? Não estou dizendo, não estou dizendo vocês, tá? Eu perguntei se vocês conhecem alguém que tem isso. Porque, né, esse é o mundo onde a gente vive. A gente vive num mundo frágil, ansioso, né, não linear, incompreensível. E nesse mundo, eu me sinto estressado. E se é assim, a gente precisa de muito mais conversa de felicidade, né? Para continuar avançando e continuar tendo energia. Para continuar produzindo esse conteúdo e muitos outros, precisamos do seu apoio. Clique no link do apoio-se na descrição desse vídeo e saiba mais. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações.